Olá, terceiros anos! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de matemática. Vamos lá? Como a Tia Adriana prometeu para vocês, né? A Tia Adriana volta nessa aula com a correção, né? Do exercício lá da página 199. A Tia Adriana deixou um único exercício para vocês. Olha que a Tia Adriana é boazinha, hein? Deixei para vocês o exercício 1, não é mesmo? Com alguns momentos das jogadas, né? Da Vitória e do Felipe lá do jogo Qual é o Maior? Vocês estão lembrados? Jogaram aí na casa de vocês? Muito bem! Pensando nisso, pessoal, vocês tinham lá na primeira jogada, né? Os números que a Vitória e o Felipe jogou, né? Que eles montaram na segunda, na terceira, na quarta e na quinta jogada. Pensando nisso, né? Vem o exercício, né? Vem o item A e diz o seguinte. Use uma cor para cada jogador e contorne em cada jogada o maior número. Então, nós precisávamos analisar, né? Primeira jogada. Quem é que foi que formou, né? Qual foi o maior número? 752 ou 221? 752. Segunda jogada. Qual é o número maior? 521 ou 432? 521. Terceira jogada. 633 ou 630? 633. Quarta jogada. 987 ou 855? 987. E por último, qual o maior número? 210 ou 400? 400. Muito bem! Então, olha lá. Percebam que a Tia Adriana usou o azul para a Vitória e vermelho para o Felipe, tudo bem? Sendo assim, o item B diz o seguinte. Até a quinta jogada, quem está com mais pontos? A Vitória, não é mesmo? Porque, na verdade, ela marcou três números, né? Ela obteve aí os três maiores números, enquanto o Felipe marcou apenas dois, não é mesmo? Quantos são os pontos da Vitória? São três. Porque para cada número circulado, contornado, nós temos aí um ponto. Então, um, dois, três. A Vitória, então, tem três pontos. Que fácil esse exercício, hein? Gostaram? Até eu estou gostando de fazer aqui na minha coxinha. Então, galerinha, se vocês já acertaram, corrigiram e acertaram, Já faça um certinho aí para a Tia Adriana, tudo bem? Galerinha, estamos agora na página 195. Convido você a pegar sua coxinha e acompanhar aí com a Tia Adriana, tá bom? Então, como você pode perceber, né? O Edgar e a Maria continuam, eles estão jogando também o mesmo jogo que a Tia Adriana jogou com a Tia Maria séria, que você jogou aí na sua casa. Esse jogo tão gostoso, não é mesmo? Então, vejam que eles estão lá, né? Todos concentrados aí nesse jogo. A partir desse jogo, desse momento aí das jogadas, né? Do Edgar e da Maria, nós teremos que prestar bastante atenção, né? Nas jogadas deles, nos números, né? Que eles formaram, principalmente no registro que eles fizeram aí de acordo com as suas jogadas, tá bom? Olha lá. Tanto é que vocês têm aí duas tabelas, né? Com aí as jogadas. Vocês têm aí os nomes dos jogadores, né? O jogador 1 é o Edgar e o jogador 2 é a Maria. Olha lá. Eles jogaram, né? 9 jogadas. Percebam que as tabelas, elas estão, né? Completas aí até a 9ª jogada. Porque depois a gente vai entender o porquê da 10ª jogada não estar aí pronta. Então, olha lá. Eles, né? Na 1ª jogada, tiraram, né? Os números 431 e 210. Na 2ª jogada, 998 e 521. Na 3ª jogada, 921 e 632. 4ª jogada, 211 e 141. 5ª jogada, 443 e 654. 6ª jogada, 320 e 311. 7ª jogada, 441 e 321. 8ª jogada, 590 e 970. 9ª jogada, 322 e 430. Tudo bem até aqui, pessoal? A tia Adriana vai nesse momento, né? Eu pensei bem, pensei melhor. E eu prefiro fazer com vocês, né? Na própria cochila, para que você entenda melhor. Então, nesse momento, você não vai ver. Eu vou estar aqui, vocês vão estar me ouvindo. Para que nós façamos juntinhos aí na cochila. Você com a sua e eu com a minha. Vamos para a nossa cochila, então? Galerinha, estamos, então, na página 196. Vamos fazer juntinhos esses exercícios? Então, olha lá. Exercício 1. Edgar e Maria cometeram dois erros no registro que fizeram. Descubrem que jogadas isso ocorreu e quais foram esses erros. Então, como a tia Adriana falou para vocês, né? Eu apenas li o que eles fizeram lá nas tabelas. O que eles anotaram lá. Mas lembra que eu falei que nós precisávamos ficar atentos? Porque na hora eles montaram os números deles. Mas na hora de registrar, né? Eles escreveram aí. Eles anotaram, né? Cometeram alguns errinhos. Então, você percebeu? Volta lá na sua tabela. Olha lá. Dá mais uma olhadinha. Perceba aqui, ó. Na primeira tabela, se existe algum erro. Na segunda tabela. E aí? Você já identificou esses erros? Lembrando que eles precisavam, né? Circular o número maior. E aí? Já encontrou? Muito bem. Olha lá. Na verdade, o primeiro erro, ele acontece lá na quarta jogada. Quando, né? Quando a Maria formou o número 141. Enquanto ela deveria ter formado o número 411. Então, veja. Olha lá. Na quarta jogada. Vou mostrar pra você o erro que ela cometeu. Olha lá. Quando ela joga, né? Na quarta jogada. E ela tira os números 1, 4 e 1. Ela montou o número 141. Mas, esse não é o maior número possível. Né? Com esses algarismos. Ela poderia ter montado. E deveria ter montado o número 411. Porque, esse sim, é o maior número possível. Sendo assim, né? Pensando que ela teria montado, então, o número 411. Ela, então, ganharia do antivar. Porque, o 411 passa a ser maior que o 211. Não é mesmo? Muito bem. Só que, nós temos, ainda, um outro erro. Qual é esse outro erro? Ele está presente na sexta jogada. Quando? Quando o número circulado não foi o maior da jogada. Olha lá. Nós temos, né? O número 311. Enquanto deveria ter sido o 320. Vamos ver se é isso mesmo. Olha lá. Então, sexta jogada. Cadê a sexta jogada? Está aqui, olha. O número circulado foi o 311. Mas, a regra não era essa. A regra era circular o maior. Então, o número que deveria ter sido contornado era o 320. Tá bom? Porque ele é maior que 311. Tudo bem? Continuando. Exercício 2. Agora, retorne à tabela e corrija os erros cometidos por Edgar e Maria. Foi o que a tia Adriana fez aqui, olha. Então, na quarta jogada, ela deveria ter feito, né? Montado aí. Formado o número 411. E circular o 411. E não o 211. E na sexta jogada, ela não deve, né? Circular o 311. E sim, circular o 320. Tá bom? Então, agora, arrumamos aí, né? Consertamos os errinhos que eles cometeram. 3. Na décima jogada, veja as fichas que cada jogador virou. Então, olha lá. O Edgar virou as fichas 0, 8 e 2. Enquanto a Maria virou as fichas 2, 1 e 8. Tudo bem? Ah! Qual o maior número que cada jogador poderá formar com os algarismos virados? Registre esses números na tabela. Então, vamos pensar no Edgar. Edgar precisa pegar o maior número para colocar na casinha da centena dele. Que, nesse caso, é o 8. Então, olha lá. 8. Depois, ele pega o maior para a dezena, 2. E o 0 para a unidade. Dessa forma, ele obtém o número 820. Tudo bem? Já a Maria. Ela também vai pegar o maior número para a centena. Que, no caso, também é 8. Depois, ela vai também pegar o maior número para a dezena. Que também é 2. E, por último, ela vai pegar o 1 para a unidade. Tudo bem? Dessa forma, ela obtém o número 821. Ok? B. Qual jogador irá contornar o maior número e ganhar um ponto? E aí? Quem que vai ser? O Edgar ou a Maria? A Maria. Né? Qual número é esse? 821. Ela vai ganhar o ponto porque o número dela é maior do que o número do Edgar. Tudo bem? Então, olha lá. Contorne o número da tabela. Então, você vai voltar lá para a tabela. O Edgar ficou com 820. Vou até fazer aqui. O Edgar ficou com 820. E a Maria com 821. Então, você vai circular aqui o da Maria porque o número dela foi maior. Tudo bem? Item C. Quem vencerá o jogo após a décima jogada? E aí, galera? Quem que vai vencer? O jogo terminará empatado, pois ambos contornaram 5 números e fizeram 5 pontos. Tá? Então, nesse caso, não tem ganhador. O jogo vai terminar empatado. Tá bom, pessoal? Galerinha? Esses foram os exercícios que nós fizemos em sala agora, juntos, aliás. Só que para finalizar a nossa aula, a Tia Adriana vai deixar mais alguns exercícios para casa. Vamos lá? Voltei, galera. Voltei para explicar o exercício de para casa de vocês. É o exercício 2, que está lá na página 199. Vamos ler juntos? Na sexta jogada, veja as fichas que Vitória e Felipe viraram. A Vitória virou as fichas 0, 1 e 9. Enquanto o Felipe, 7, 8 e 7. Você vai analisar, você vai montar o maior número possível para cada um dos dois jogadores e responder a seguinte pergunta. Quem marcará um ponto na sexta jogada? Ou seja, aquele que formar o maior número, não é mesmo? Por quê? Porque daí você vai explicar qual a combinação que você fez para que um desses dois formasse o maior número. Tudo bem? Então, esse é o exercício de hoje. Exercício 2, lá da página 199. Olha que delícia. Facinho de fazer, igualzinho a esses que a gente acabou de resolver aqui juntinhos. Tudo bem? Galerinha, bom trabalho para vocês. Um beijo, um forte abraço e até a próxima aula. Tchau! 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 Tchau!